E agora eu tô com o meu amigo Diego, do Armazém Paraíba, que hoje trouxe uma vara de pescar isso. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde. Mas tá faltando a linha e o anzol, viu? Exatamente. Isso aqui é um símbolo, certo? Eu estava organizando a mechã, aí encontrei essa vara aqui, né? E o que eu quero dizer com isso? Você de casa, certo? Eu estou dando a vara, eu não posso pescar por você de casa, concorda? Então eu estou lhe dando a vara aqui, tá aqui a vara. Agora, quem tem que pescar é você, tá? O pessoal tá tudo olhando pra mim aqui. E por quê? Último dia do mês, certo? Pra bater a meta, pra zerar o estoque, vou repetir, eu não posso pescar pra você. Então aproveita essas oportunidades que eu vou anunciar agora, certo? Que são dois smartphones com o precinho lá embaixo. Valeu a intenção, viu Diego? Bora lá. Chega. Tenho uma foto com você, que é a última também do mês, né? Ah, eu tô do mês, é. Hoje eu tô, hoje eu tô, eu não sei o que é que eu tenho, certo? Mas vamos lá. Todo dia ele não sabe o que é que ele tem. Pra poder mostrar esse smartphone, eu vou deixar essa tela, lógico, certo? Esse é o Galaxy A10. Lindo lançamento da Samsung, certo? Os modelos estão ajudando bastante a contribuir na venda desse smartphone, certo? Olha que qualidade perfeita. Gostou, Karen? A foto eu gostei, depois tu manda pra mim. Vê se... Design moderno, certo? Esse é da Samsung. Temos várias cores disponíveis. Esse é um preto. Se eu não me engano, eu já trouxe um vermelhinho também, que é lindo. É o Galaxy A10. Baixamos o preço hoje, descontão final. Pra bater a meta, coloca na telinha. Hoje nós armazemos em Paraíba por apenas R$ 799 ou 10 parcelinhas de R$ 79,90 pra você aproveitar e já ficar conectado aí e fazer muitas ligações. Tá no precinho. Gostou? Gostou. E esse outro modelo aqui, Karine? É o LG K12+, K12+. Esse aí é resistente, é resistente a impacto, tá? Então ele não quebra a faca. Ah, então isso é bom. Gente, você não vai pegar e jogar... Não, não. Algum acidente, alguma coisa, mas ele é super resistente a impacto. A câmera dele tem 16 GB de memória traseira, sensor de impressão digital. É um lindo smartphone da LG, LG K12+. Também baixamos o preço. Coloca na telinha pra o pessoal de casa acompanhar por apenas R$ 999 à vista. E esse valor de à vista dividimos em até 10 vezes sem juros de R$ 99,90. Então o convite tá feito. A simbologia da vara também foi mostrada aqui. E pra você que pegou agora, uma varinha de pescar. Mas ó, da próxima vez, tu traz a linha e a isca. Certo. Não, mas quem vai pescar é o pessoal de casa. Então aproveita. Último dia é pra bater a meta, é pra zerar o estoque. Se não tiver como ir agora, passa a noite no Shopping Mangabeira. Certo, Everton? E também você que é do Sertão, Patos Shopping, até as 22 horas. Estamos esperando por você. Satisfação imensa. Fechamento do mês. Mas calma que amanhã... Eu pensava que a vara era o próprio Diego, né? Pode ser também. Se parece. Mas vamos lá. Obrigado. Até amanhã.